Bem vindo mais uma vez ao nosso canal, desta vez vamos conhecer como os móveis planejados são fabricados. Tudo começa com o projeto, que é único para cada ambiente. O projetista usa softwares 3D para desenvolver os móveis. Vamos visitar uma fábrica que fica na Europa, e descobrir todas as etapas que compõem a fabricação dos móveis. A matéria-prima chega de caminhão até o depósito. É composto basicamente por chapas de madeira, que podem ser de MDF ou MDP, dependendo da aplicação. As chapas ficam disponíveis nos equipamentos para o início da produção. Primeiro é feito os cortes na seccionadora, onde a chapa de madeira é cortada com as medidas programadas. As chapas cortadas são registradas e prontas para a etapa seguinte. A coladeira dá o acabamento nas bordas da chapa, inserindo as fitas com a mesma cor da chapa. Aqui podemos ver todas as chapas com as bordas preenchidas com fita. Para um encaixe perfeito do móvel, os furos são feitos com equipamentos compostos por brocas. algumas peças mais complexas é utilizada ao centro de usinagem para lixar, furar, cortar, etc. Música 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 Este equipamento hiverniza a madeira de forma constante em todos os pontos. Música Música Dependendo do projeto é feito a laqueação da madeira. Música 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 Pré-montagem do móvel Conferência das medidas Os acessórios como parafusos e porcas são ensacados em máquinas conhecidas como alimentadores Embalagem final das peças do móvel Armazenagem e despacho dos móveis Aproveitando esta visita, vamos ver outra fábrica que tem os processos parecidos Da mesma forma é feito o corte na seccionadora Colada a fita na coladeira Os furos são feitos no equipamento Laqueados Identificados Processados no centro de usinagem Evernizados Evernizados Embalados E despachados O resultado é o ambiente dos seus sonhos Não deixe de se inscrever no canal e curtir este vídeo Não deixe de se inscrever no canal Não deixe de se inscrever no canal